Olá, tudo bem? Como que funcionam os impostos para um psicólogo PJ, o psicólogo que abre o seu CNPJ? Será que você já está pensando em abrir o seu CNPJ? Está aí atuando como pessoa física? Saiba que essa pode ser a melhor alternativa para você. Se você não me conhece, eu sou o Alessandro Damasceno, sou contador, sou advogado, gestor aqui da Contabiliza Mais. Somos uma contabilidade digital especializada em atendimentos a psicólogos, assim como você. Temos ajudado muitos profissionais do Brasil afora a pagar a menor carga tributária e dentro da legalidade. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, você pode encontrar nossos contatos, as nossas demais mídias sociais, nosso WhatsApp, fiquem à vontade. Nesse vídeo, como eu disse antes, vamos esclarecer para você a diferença que você tem quando você abre um CNPJ. Qual que é os impostos que você está sujeito, o regime tributário que você precisa pagar, de forma bem didática e tranquila, direta. Então, vem comigo para o vídeo. Olá, vamos dar continuidade aqui e informar para você como que funcionam os impostos na sua pessoa jurídica, você se tornando PJ. Impostos da pessoa jurídica. Temos que analisar os regimes tributários. No Brasil, atualmente, nós temos dois regimes tributários que são aplicados aos prestadores de serviço, que é a sua profissão. Pode ser o simples nacional ou pode ser o lucro presumido. Eu vou explicar para vocês a diferença. Basicamente, a escolha dos regimes tributários vai influenciar nas alíquotas e na forma de calcular. Então, nós temos que entender isso para poder verificar qual que é o regime tributário mais aplicável a você. Vamos lá. Simples nacional. Como que é feito no simples nacional? De forma bem didática, bem rápida aqui para você. O simples nacional, na atividade de prestação de serviço na sua função, ela pode se enquadrar no anexo 5 ou no anexo 3. No anexo 5, inicia-se com uma alíquota inicial de 15,5%. Já no anexo 3, a alíquota inicia com 6%. É possível migrar do anexo 5 para o anexo 3. Aí, a gente utiliza a estratégia do fator R. Essa estratégia do fator R é uma estratégia muito bem aplicada que é possível reduzir essa carga tributária. Por isso que é sempre bom contar com a ajuda de uma contabilidade especializada que vai poder fazer essa migração para você. Além disso, o faturamento é importante no simples nacional. As alíquotas iniciais, elas ficam limitadas a que você tenha um faturamento no máximo de R$ 180 mil no período de 12 meses. Então, passando desse faturamento, a alíquota vai aumentar. Porque a alíquota no simples nacional, são alíquotas variáveis. Ou seja, ela vai aumentando conforme o seu faturamento. A alíquota inicia com 6, pode chegar a 33%. Só que a alíquota efetiva, aquilo que realmente você está pagando, vai ser no máximo 20%. Pode ser mais preciso, no máximo 19,5%. Mas, esse é um ponto muito importante. As alíquotas são variáveis. Ou seja, conforme o seu faturamento vai aumentando, a alíquota no simples nacional vai aumentando também. E uma questão também importante, que não tem contribuição previdenciária patronal. Ou seja, se você tiver algum colaborador, você não vai pagar INSS sobre aquela remuneração que você está pagando para ele. INSS. Então, isso é muito importante. Mas, vamos para o outro regime tributário. Temos o lucro presumido. No lucro presumido, tem diferença em relação ao simples. Não tem diferenciação entre anexos, né? Existem anexos. E a única coisa que a gente tem que separar são os impostos federais e os impostos municipais. Nos impostos federais, você vai estar sujeito a uma alíquota de, no máximo, 11,33%. E nos impostos municipais, que é o ISS, ela vai variar de 2% a 5%. Significa o quê? Que no lucro presumido, você vai ter uma alíquota de 13,5% ou, no máximo, de 16,5% que vai variar aqui nos impostos municipais. E essa é uma característica muito importante do lucro presumido, que diferencia também do simples nacional. Que é o quê? A alíquota fixa. Lembra que lá no simples nacional, a alíquota é variável? Ou seja, vai aumentando conforme o faturamento? Aqui no lucro presumido, não. No lucro presumido, a alíquota é fixa. Então, essa acaba sendo uma vantagem. E uma desvantagem é que, sim, existe, se você tiver colaboradores, empregados, existe, sim, contribuição patronal do INSS sobre o que você pagar para o seu colaborador, iniciando numa alíquota mínima de 20%. Mas pode ser até mais, aí dependendo de analisar o caso. E qual que é o melhor para a sua realidade? Vamos ver. Qual que é o melhor regime? Aí é uma questão muito complicada e também interessante. Depende do seu caso. E aqui eu separei duas situações. Se você tiver colaborador e você não tiver nenhum colaborador. Vamos colocar que você não tem nenhum colaborador, simplesmente você tem apenas o seu prolabore. Mesmo assim, nós temos que analisar o seu caso, só que aqui é um pouco mais fácil. E existe uma questão objetiva aqui. O que é? Lembra que lá o simples nacional pode chegar no máximo a uma alíquota efetiva de 20%? Já no lucro presumido, essa alíquota aqui pode chegar no máximo 16,33%. Então, na análise do seu caso, quando tiver o seu faturamento aumentando, que passar, por exemplo, aqui do 16% dentro do simples nacional, vamos supor que você no simples nacional ficaria pagando 17% e você não tem colaborador, aí o lucro presumido já se torna vantagem. Porque aqui você tem uma alíquota fixa e aqui essa alíquota é no máximo 20%. E se você passar desse faturamento aqui, aí já tem que sair do simples nacional e migrar para o lucro presumido de forma automática. Então, aqui dá para ter um comparativo. Sem empregados, passou do 16% aqui, compensa o lucro presumido. E se você tiver colaborador, aí como envolve o cálculo do INSS e outros encargos trabalhistas, aí devemos fazer uma análise caso a caso. Não tem uma forma objetiva. Por que? Por mais que a gente utilize essa comparação, quando envolve encargos trabalhistas, INSS, temos que analisar a situação caso a caso para poder informar qual que é melhor, o simples nacional ou o lucro presumido na sua atividade de prestador de serviço, ou seja, funcionando os impostos você sendo uma pessoa jurídica. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Entre em contato com a Contabiliza Mais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, entendido como que funcionam os impostos da sua empresa você sendo uma pessoa jurídica. Se gostou desse vídeo, dá o like e compartilhe com mais pessoas que queiram saber desse assunto. Já se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais. Eu me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!